E aí 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 Necessito de ajuda Ajuda e meditação necessária Olá Vinde, é você? Não tem ninguém aqui com esse nome Droga Ele está atrasado, quem fala? AJ Gale, quem é você? AJ Gale Um momento AJ, certo? Sei quem você é Sou Gopal Estou com o caminho dourado Precisamos da sua ajuda Minha unidade cuida de suprimentos para a causa Mas estou sem pessoal O exército real está reabastecendo a área com tropas Estou mandando coordenadas nos locais de abastecimento agora Pegue os pacotes antes que o exército real possa os proteger O que tem nos pacotes? Eu... eu não sei Eu sou apenas um mensageiro Tá bem, vou pegar suas coisas Peguei o primeiro pacote Peguei o primeiro pacote Ótimo, falta mais um Boa sorte Depois já Toma Tomaka Toma 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 Vamos lá. Porra! Porra! Beleza, peguei todos eles. Fantástico! Por favor, apresse e entregue-os neste local. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Se proteja, águia! Cuidado! Estou aqui com seus suprimentos. Obrigado, AJ. Vou me certificar que cheguem nas mãos certas. Deixe-os na porta. Então eu não posso entrar. Estamos preparando uma operação super secreta aqui. Perdão, ordens são ordens. Não posso deixar ninguém entrar. Vamos lá. O que tem que ir fazendo? Câmbio Alguém aí? Olá Responda, por favor Responda, por favor AJ, Gopal aqui Estou enviando coordenadas para os novos locais de entrega Pegue os pacotes antes dos homens do governador Homens do governador? Paul, Harmon ou Nur? Quem quer que esteja no comando da região, falo das forças deles Câmbio, desligo Câmbio, desligo Apoio 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 Peguei o primeiro Bom, continue Bom, continue Bom, continue Peguei o último Maravilhoso, por favor, entreguem eles neste local Vou te matar Vem, vem, vem Andando Maravilhoso, por favor, entreguem ele Maravilhoso, por favor, entreguem ele Maravilhoso, por favor, entreguem ele Bom, aqui estão seus pacotes Obrigado O caminho dourado continua devendo a você Contarei a esperança Mando sobre seus ações Maravilhoso, por favor, entreguem ele Ajuda, ajuda imediata é necessária Alguém me escuta, precisamos de ajuda Vai em frente AJ, alguns pacotes foram lançados na sua área Estou enviando as coordenadas agora Precisamos que você pegue os pacotes antes dos homens do governador Pode deixar Ajuda 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 Peguei o primeiro Bom trabalho Mais um agora Vá com cuidado Vamos lá Basta Ajuda 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 E esse é o O último. O que tem neles? Não importa. Apenas entregue eles nesse lugar rápido. Apenas entregue eles nesse lugar rápido. Apenas entregue eles nesse lugar rápido. Apenas entregue eles nesse lugar. Apenas entregue eles nesse lugar rápido. Apenas entregue eles nesse lugar rápido. Apenas entregue eles nesse lugar. Apenas entregue eles nesse lugar rápido. 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 Apenas entregue eles nesse lugar. Apenas entregue eles nesse lugar. Apenas entregue eles nesse lugar. Apenas entregue eles. Apenas entregue eles. Apenas entregue eles em frente. Ah! 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 Último pacote coletado. Excelente. Agora traga eles para cá o mais rápido que puder. Vamos lá. Aqui estão os pacotes Obrigado Ai, que alívio Posso avisar ao Sabal ou à Amita Não precisa, AJ Estamos enviando mensagens codificadas para os superiores Não posso arriscar que as mensagens sejam interceptadas Obrigado pela ajuda Obrigado Chamada prioritária Necessita de entrega urgente Alô Espere Estou aqui, Gopal AJ, um dos nossos mensageiros teve um acidente Nossos pacotes estão à vista Os espiões de Nur podem pegá-los Estou enviando as últimas coordenadas deles Ótimo, valeu Agora, o termo de Amentei de nos movem Não temos maisForza V大im Emoxo Vamos lá. 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 Agora traga eles aqui, rápido! Atenção! 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 Aqui estão os pacotes. Os deuses te abençoem! O padeiro vai se encarregar de que os medicamentos cheguem até os mineiros. Mas sabe o que tem dentro deles? Remédios, informações, armas, não importa. Tudo tem utilidade, AJ. É só questão de saber como usar. Alguém está na escuta? Se alguém escuta, por favor, responda! É uma chamada... AJ na escuta. AJ, bom ouvir isso de você. Um dos nossos transportadores fodeu tudo. Fodeu tudo. Achei que só jovens diziam isso. Culpe a internet. Olha, precisamos desses recursos. Estou te enviando as coordenadas. Pode contar comigo. Veste! Veste! Vировacuete tudo. Veste! Veste! Vestes! Veste! Encontrei a primeira sacola. Só faltam mais duas, mas tenha cuidado. Vamos lá. 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 O primeiro pacote recuperado. Alô? Vamos lá. 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 Vámonos! Achei de recolho a informação, ela não pode cair em 11 inimigos Agire, agire, agire Agire, agire Gopal, Gopal, você pode me ouvir, recuperei o segundo pacote Granada, se protejam Não cuidam do seu tempo, cabonete Não, 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 não Não, 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 não Agire, agire Peguei o terceiro pacote, estou indo até você agora Agire, agire 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 A CIDADE NO BRASIL